E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo? Aqui estamos fazendo um viaduto na rua General Mário Tourinho, esquina com a avenida Nossa Senhora Aparecida. Olha como ela era antes. E como que está ficando agora ou quero ver como vai ficar depois, né? Está muito demorada essa obra. No Brasil é normal, né? Acho que faz quase um ano já que começaram isso aqui e pelo que eu estou vendo fizeram muito pouco aqui. Mas vamos lá, vamos fazer um voalzinho exploratório aqui para nós ver como é que está o andamento dessa obra aqui. Aí depois que estiver pronto nós subimos mais um vídeo para ver como que ficou daí, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nós estamos bem em cima onde será o viaduto. Nesse sentido aqui é a avenida Nossa Senhora Aparecida, sentido Batel, centro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A área majorita aqui vai para Campo Largo, vai pega A277, vais no norte do Paraná. Aqui a Anas Senhora Aparecida sentido campo comprido, Cic. Olha como ela era antes ali. Novamente é General Amário Tourinho Aqui é sentido Bairro Portão Caponraso, Pinheirinho Daí já sai de Curitiba, vai para o Fazendo Rio Grande Vai para Santa Catarina Pega 116 lá na frente Sentido Santa Catarina, Rio Grande do Sul E aqui vamos brincar um pouquinho Fazer um voo mais baixo Para ver como está a obra E aí 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 Esse bairro aqui é chamado Bariguido Seminar Se inscreva no canal 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 Deixe um joinha aí Comente, compartilhe Vocês vão estar me ajudando bastante Estou aqui mostrando um pouquinho mais de Curitiba Para vocês Um grande abraço Fiquem com Deus E não esqueçam Permaneçam em casa durante a pandemia E aí vamos se cuidar Cuidar de nós e dos nossos amigos e parentes Um abraço Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí